As plantadeiras articuladas da linha Big Farm são as máquinas mais modernas para o plantio com perfeição sobre terraços e bases largas. Pioneiras desde 2002, as plantadeiras Big Farm possuem chassis articulado em três seções e estrutura robusta com alto poder de penetração em solos pesados. Devido a sua grande eficiência na copiagem do solo, a Big Farm se adequa perfeitamente a qualquer tipo de terreno, garantindo o melhor corte de palha, profundidade e cobertura uniforme de sementes, sendo distribuída por dosadores a vácuo ou mecânicos. As plantadeiras Big Farm possuem linha de adubo e semente com elevada amplitude, sendo possível a utilização de sulcadores, disco duplo ou segundo disco de corte. Dotadas de reservatórios de adubo e sementes com maior capacidade da categoria, as plantadeiras articuladas Big Farm permitem o acoplamento ao cabeçalho tandem, aumentando ainda mais o rendimento e a performance de plantio em áreas aceleradas.